Fala pessoal, tudo beleza? Esse vídeo aqui, pessoal, é um vídeo de últimas aquisições, mas na verdade nem foram as últimas aquisições que eu fiz. Essas coisas estavam paradas lá na minha caixa postal. Fui trazendo outros, esses daqui foram ficando, aí resolvi trazer agora. Vou mostrar pra vocês o que veio nessa caixa aqui, né? Tem um brindão ao contrário aqui, porque do outro lado tem as etiquetas, endereços e tudo mais. É o fundo da caixa, seria o fundo da caixa, né? Mesmo esquema, né, que eu mostrei lá no unboxing do Atari. Não sei se vocês viram, vou deixar nos cards aí, na descrição também. Pra vocês verem que eu peço pra embalar individualmente, ou em pequenos grupos aí, né? Esse pacote maior aqui, que vocês já devem estar notando aí o que deve ser, né? Mas são filmes. Não só filmes, né? Mas tem filmes aqui. Aqui, ó. Rambo 3. Pra minha coleção de filmes em LaserDisc. Rambo 3, ó. Deu pra ver já o filme que tá aí embaixo também, né? Então tem o Rambo 1 e o 2 aqui na coleção. Tava me faltando o Rambo 3. Então tá aqui um LaserDisc. Não sei se vocês já viram como que é. Os filmes são gravados de forma analógica, mas em uma mídia digital. Rambo 3, lado 2 e o lado 1. Tem lados, né? Diferentemente de um CD que toca de um lado só, o LaserDisc toca dos dois lados, né? O filme é gravado dos dois lados. Tá até no plástico original, pessoal. Se vocês repararem bem, ó. Embaixo desse plástico aqui, tem o plástico original. Rock 4. Vai, Rock! Rock embaixo! Acerta a cabeça dele! A cabeça! Acaba com ele, Rock! Acaba! Vai, Rock! Não vai! Também o LaserDisc. Vamos ver se aqui parece que tem um... Acompanha aqui um catálogo. Catálogo da época aí. Só a mídia que não vingou, né, pessoal? Isso aqui o DVD matou ele e a sequência veio pro Blu-ray, né? Na parte de disco aqui. Disco do Fantasy Star. Então você tem as mesmas músicas, né? No lado A, o formato PSG, que é o formato do Master System que a gente conheceu aqui no Brasil. E do lado B, vem as versões das mesmas músicas em FM, né? Que aí já é a sonoridade ali do Master System japonês, né? E do Sega Mark III com o módulo FM. Aqui mais um filme. Filme, pra mim, acho que é um dos melhores filmes de todos os tempos, né? Não sei se vocês vão reconhecer, mas isso aqui é Mad Max 2, né? Teve esse nome alternativo lá nos Estados Unidos, né? The Road Warrior. Os Caçadores da Arca Perdida. Indiana Jones, outro filmaço, né? Eu nem mostrei aqui. Deixa eu ver se tem alguma no Old Warrior. Não tem nada, só tem o LaserDisc mesmo. Só o LaserDisc. Só o LaserDisc. Mas pra eu já mostrei o outro lá, né? Não muda muito. Aí todos os LaserDisc são praticamente a mesma coisa. Lembra um pouco o vinil, né? E o CD, né? Uma mistura. É o tamanho do vinil, aproximadamente, ali. Com o digital ali do CD. Aqui o cara fez o favor de colocar um... Um durex. É ruim isso, né? Porque pode danificar aqui a... Pode danificar a capa. Se eu resolvi cortar só... Também não tem nada, a não ser o próprio disco. Aqui. É bom. É bom. É bom. só o disco mesmo vão virar para cima né não tem que ficar colocando durex nem nada só virar para cima aqui você já tá um pouquinho mais detonadinho mas foi tão baratinho isso aqui tá um pouco detonado aqui os outros estão mais conservados filmaços também grande filme aqui esse disco uma edição limitada na da limited run inclusive acho que é duplo tá pessoal jogar aqui gets o fumadém quem lembra desse joguinho aqui do nintendinho se vocês lembram desse jogo do nintendinho tá sendo relançado agora acho que steam switch tudo mais inclusive já adquiri essas versões mais novas aí tô aguardando também da limited run eu tô aguardando sair né ser enviado aí o o o o o o o o E aí, vamos ver o que tem de joguinho aqui, num formato, num formatinho aí que vocês não estão acostumados a ver, eu imagino. Dead Wish 3, ó. É, só joguei versões piratinhas desse, desse jogo aqui, né, pra MSX. Dead Wish 3, ó. Dead Wish 3, ó. Dead Wish 3, ó. Dead Wish 3, ó. Baseado nos filmes aí do Charles Bronson, né, no terceiro filme, né, da saga aqui do Charles Bronson, né, Desejo de Matar, esse aqui, Desejo de Matar 3, Death Wish 3. Pra quem assistia muito ali o Corujão ali da Globo aos domingos, né, ter assistido muito o Desejo de Matar 1, 2 e o 3, né. Aí que vem o que? A fita cassete, ó. Espero que esteja funcionando, né. Dura um data-corder agora. É, não sei se já lancei o vídeo aí, aí eu posso estar falando aí de um vídeo que vocês, que eu ainda nem lancei no canal, né, do substituto, entre aspas, do data-corder, que eu consegui. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui a capinha, o jogo. Aí, manual de instruções aqui dentro. O Death Wish 3. O manual de instruções, além de inglês, também tá em francês. Bom, então esse é o primeiro joguinho, depois vamos dar uma olhada no outro joguinho. Que a coleção, como eu já comentei mais de uma vez, principalmente lá no Instagram, a coleção não é só de videogames, né. É, geralmente, a temática é essa, né. Temática de games e tudo que envolve essa temática. E aqui, eu já nem lembro mais o que que temos. Deixa eu ver o outro joguinho de MSX. Outro, em fita cassete, ó. Aqui, ó. Tem o manual de instruções. Pass Finder. Eu só não me recordo do que que é o jogo aqui. Acho que é de navinha. Eu acabei comprando... Eu tava vendendo lote. Então, eu mandei dois jogos. Tem mais lá ainda, né. Tem mais jogos também, ó. Fita cassete. Pass Finder. Lado A e lado B. Aí, eu não sei se ele faz mais de uma carga, né, ou carrega as fases e tudo mais. Às vezes, é assim que o jogo tá gravado, né. Então, carregar jogos de MSX na fita cassete devia ser uma arte, viu. Porque é um negócio complicado. Nem sempre funciona. Né. É. Muitas vezes é tentativa e erro. E é um joguinho da Activision. Joguinho da Activision. Home Computer Software. Então, é um jogo original. Né. Não é nenhuma versão alternativa, não. Tem uma etiqueta caindo aqui. Deixa ela aí. Uma fitinha gravada lá em 1984, hein, pessoal. Olha lá. Espero, sinceramente, que ele esteja funcionando. Assim. Vamos lá. E se não estiver funcionando? Eu tenho outros métodos de executar, né. Eu tenho ali um... Uma forma digital, né. Que é um aparelhinho que simula o DataCorder e tudo. Mas não é a mesma coisa de se jogar uma versão analógica do jogo, né. Essas versões aqui. Que foram gravadas, né. Jogos originais ali. Esse aqui não tem, né. O Death Wish. Tem até 1987, ó. Da Gremlin. Às vezes o que acontece? Às vezes o software dá problema. Hoje em dia o que o pessoal faz? Regrava. Regrava na própria fita original, né. Ou tem outros métodos aí também de se resolver e manter... É... Aqui a estrutura original da fitinha, né. E manter o item. Preservar o item. Então, qual que é o objetivo de ter esses itens? Ah, putz. Mas você tem formas de jogar isso aqui emulado? Tem sim. Tem. Mas pra jogar tem N formas, né. É um portátil sendo emulado. Emulado em algum outro aparelho. Mas o lance é preservar fisicamente a história dos games, né. Então o objetivo, inclusive, da minha coleção em parte é esse. O objetivo em parte é esse daí. Preservar a história física. Garantir que pelo menos algumas pessoas tenham fisicamente ainda esses jogos, né. Fizeram parte da história dos games e vai se perdendo. Se não fossem as emulações, a gente já teria perdido parte da história dos games aí. Então, aqui, você consegue preservar... Você consegue preservar o software emulando ele, mas... E o formato físico? Quem tá preservando? Né. Quem tá preservando são os colecionadores. Aqui no Brasil a gente perdeu muita coisa. Muita coisa por falta de conservação. Principalmente porque ali jogos da Tectoy, jogos do Nintendinho, né. Sejam os clones ou os originais. Tudo caixa de papelão. E caixa de papelão a gente sabe que é um problema. Principalmente num país tropical como o nosso. Pra preservar é complexo. Quem está preservando isso aí hoje são alguns colecionadores. Vamos dar uma olhadinha aqui, pessoal. Nesse Gets of Fumadem aqui. Na telha sonora. Vou tentar aqui abrir de um jeito que eu não danifique em nada. Posso até perder o plastiquinho aqui original. E acho que vou ter que fazer isso porque ele abre, ó. Dá pra ver aqui, né. Que ele abre como um livro aqui, essa edição. Então não tem jeito. O plástico original, ele será perdido. Vou fazer um furinho aqui, ó. Medo. Vocês sabem que quem me acompanha sabe que eu tenho um pavor de utilizar o estilete. Então aqui eu vou abrir. Esse daqui eu vou substituir mesmo. Por outros que eu tenho aqui. Já pra isso mesmo. Pra substituir esses itens. Ó aqui. Que coisa linda essa capa aqui. Espero que o jogo... Essa releitura de um joguinho bem bacana da época do Nintendinho. Fique boa. Eu não joguei ainda. Eu tô esperando a cópia física. Eu até poderia pegar aí a edição digital, né. Mas eu tô esperando a cópia física. Vamos abrir aqui. Vamos abrir. Olha só. Muito bonito, hein. Nosso herói aí, né. Vamos ver se tem algum cartão ou pôster, alguma coisa assim. Vamos dar uma olhada aqui. Olha só. Olha aí. Pra quem não se recordava, então, do jogo original. Olha a arte do jogo original aqui, ó. Me dá um minutinho que eu vou pegar o joguinho. Peguei aqui, pessoal. Mas olha que interessante que é. Essa caixinha aqui. Do Get Your Fumadem original. Ó. Mesma arte, certo? Olha aqui, ó. Ela tem esse efeito aqui, ó. Dependendo do ângulo que você olha. Ela troca a arte, ó. Que bacana, né. E é difícil achar, hoje em dia, essa versão completinha aqui do Get Your Fumadem. Tem que preservar, pessoal. Por isso que eu falo que, na verdade, o que alguns colecionadores estão fazendo é justamente preservar a história de itens como esse aqui. E vão se perdendo no tempo. Né? Estão sendo destruídos aí ao longo do tempo. Mesma arte, ó. Do cartucho. Né? Mesma arte do manual. Mas a caixinha tem esse esquema aí. Deixa aqui de lado. Depois eu ponho com calma na caixa pra justamente preservar. Aí. Legal. Esse aqui do outro lado, ó. Tem um cartão. Não sei se é outra arte. Tá num outro... No outro pôster, entre aspas, né. Ninguém vai usar isso como pôster, né. Ninguém... Ninguém... É, não deveria, pelo menos, né. Mas cada um faz aquilo que bem entende, né. Com o seu item. Aqui o disco. Muito bonitinho. Vamos ver se tem outro cartão aqui. Outro... Entre aspas, pôster. Não. Só tem esse mesmo, pessoal. Só tem esse mesmo. Que é a arte do cartucho mesmo. E a arte principal da caixinha do Famicom, né. O outro disco também tem a mesma cor. Ambos têm a mesma cor. Essa é a cor de... Osso, né. Chamada, né. A arte principal da caixinha do Famicom. A arte principal da caixinha do Famicom. Um cinto meio amarelado, né. Não sei se vai sair... Bem aí na... Na filmagem. Sempre muda um pouco, né. Por causa da luz aqui. Acaba mudando. Muito bonito. Muito bonito. O que vai pra minha coleção de discos. Tentar com cuidado aqui, descer esse cartão sem amassar. Pronto. E depois eu coloco ele numa... Num plastiquinho novo. O Fantasy Star, vocês podem até estar estranhando aqui a capa, né. Poxa, mas não bate com a capa do Master System. Mas bate com a capa do Sega Mark. Deixa eu pegar ali. E aqui o cartucho, pessoal. Sega Mark III Master System. O cartucho japonês, ó. Mesma arte, ó. É daqui que vem essa arte do disco. Dessa versão aqui, não da versão nacional, né. Só pra mostrar pra vocês. Que, não sei se todos conhecem, né. O formato de cartuchos do Master System japonês é diferente dos cartuchos da Tectoy. Vou deixar de lado aqui. E tem manual de instruções. Aí tem alguns cartõezinhos aqui. E aí você vê que tem FM Sound, tá vendo? Então, como no cartucho tem as duas... Os dois... Ah, se liga aqui pra preservar o cartucho. Como no cartucho tem os dois formatos, né. De som? De música? Aqui também tem, ó. O PSG, então. E a versão FM. Vamos tentar abrir aqui, pessoal. E como esse aqui não abre, isso aqui eu vou tentar preservar o... O plastiquinho original. Nem tá ali o laser disc do... Do Rambo ali, né. Quero preservar ele no plástico original. Ao mesmo tempo que eu também não quero danificar... Aí, eu consegui agora. Eu queria. Que abri com o dedo, ó. Aí. Pronto. Peguei uma... Dei um corte bom aqui, ó. Pronto. Consegui abrir. Legal. O cartão. Eu esqueci o nome disso. Vou dar uma olhada no disco primeiro. Bonitão. Alguém segurou aqui, ó. Parece, né, que foi seguro aqui, ó. Foi... Houve algum defeito aqui na hora de criar a cor, né. O disco. Veio com... Não sei se é uma falha, ó. Depois a gente vê. Depois eu vou ver com calma se ele tá executando ou não. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL